Vídeo novo galera, Lacração Fuleira, Alô Siqueira, tamo junto, é nóis, Ander Show 08, Instagram, Paródia Show e Youtube, vamo nessa! A turma da lacração, da Globo MBL, só fala merda e faz tu gerar De ser oposição, de fato contra a nação, prazer ser de ferrar a Siqueira Alô Siqueira, um só fala cuspindo, outros são pedófilo, só gostam dos novinhos Que é tudo do seu jeito, inventando os papos, energo no espírito ruim Chegou lá no plenário, por causa de Bolsonaro, e paga com ações traiçoeiras A turismo e canalha, faz parte da esquerdalha, pra você é a lacração Fuleira, 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 Lacração Fuleira William Bonner, Renan Calheiro, Humberto Costa, Omar Azir, Andorfe Rodrigues Alexandre Moraes, Barroso, Fachin Chegou lá no plenário, por causa de Bolsonaro, e paga com ações traiçoeiras A turismo e canalha, faz parte da esquerdalha, pra você é a lacração Fuleira, 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 Lacração Fuleira Pode falar disso aí a semana inteira Fuleira, 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 Lacração Fuleira Galera, tá rolando um filme aí, como se tornar o pior aluno da escola Racista não, fuleiragem total, pedofilia pura na cara da gente Vamos expulsar esses canalha, é isso aí Paródia Show YouTube, Ander Show 08 Fuleira, 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 Lacração Fuleira Fuleira, Lacração Fuleira